Eu estou a dar conta da vaga. Ele vai fazer uma faculdade. Ele vai fazer uma mußa. E eu vou fazer uma peça muito grande. Você vai fazer uma cóçal. Você vai passar para a minha mãe. A minha mãe aparece uma velha e tem uma velha. Ela se vê uma velha. E não é a oa un dambadigmar, oh, me meuskeuz dambdambad Kan dambdambad pengornik, kan dambdambadigmar Memiche greg an de gein, ur xarik da jare almein Aga viche bet ur xarik mar, oh, me meuskeuz dambdambad Memiche greg an de skouan, un tomra got avalua Aviche bet un tomra got mad, oh, me meuskeuz dambdambad Kan dambdambad pengornik, kan dambdambadigmar Memiche greg an de vri, ur xarik pistolen da jare almein Aviche bet ur xarik pistolen, oh, me meuskeuz dambdambad Memiche greg an de zen, ur xarik pistolen, oh, me meuskeuz dambdambad Aviche bet ur xarik pistolen, oh, me meuskeuz dambdambad Aviche bet ur xarik pistolen, oh, me meuskeuz dambdambad Aviche bet ur xarik pistolen, oh, me meuskeuz dambdambad Kan dambdambad pengornik, kan dambdambadigmar Gostei tá no entende de fazer tudo, mas a víon disso. Gostei tá no entende de sua vida. Com o que me importe a dizer? Gostei tá no entende de sua vida. Gostei tá no entende de sua vida. Com o que a gente não tem de sua vida. Como cremos que o engorda, como cremos que o engorda. Gostei tá no entende de sua vida. E você não sabe adivindir isso aí. Hoje eu não consigo nada mais elelemente pelo risco da maspera do seu medirão do meu ok holma? E nós não conseguimos mais tudo de lá e todo o perhóis gigantesco Oh, meu Deus pela minha vida, oh meu Deus te ensina mais me dizer que a grande gente de mim que chega na paz Meu Deus pela minha vida, oh meu Deus te ensina mais me dizer que a grande gente de mim que fica, Que na vez a uma maco que aquela que ela vai se fazer numa casa possible, Que se chama de camisão e os meus de mim a nossa casa, oh meu Deus te ensina mais em paz Quando eu te ensina mais em paz, quando eu te ensina mais o que é quente Bramão, Daniela, gente